A paz de Deus, querida Irmã da Ad. Hoje, dia 12 de outubro, nós estamos indo aqui no Atokata. E nós estamos indo aqui no Atokata, né? Da mocidade lá do bairro Paraíso. O Anderson, cooperador de jovens, convidou a gente pra ir. Aí daqui a pouquinho a gente tá chegando lá, a gente já tá a caminho aqui. E eu vou filmar lá, tá? Eu vou mostrar pra vocês lá como é que vai ser. Eu acredito que vai ter bastante criança. Olha que maravilha, ó. Bastante mocidade, as crianças. Tudo com instrumento já aqui no jeito, ó. Bastante violão, violoncelo. Vamos lá, então? Bora lá, hein? Amém. 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 Olá, tudo bem? A gente está perdido aqui. Oi, você não, Nelson? Terceira porteira. Terceira porteira? Ó meu pai aqui, ó. Glória a Deus. Guia nós, guia-me. Guia-me, servo de Deus. Vamos. Amém. 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 Olha lá, já estou arrumando a mesa ali, logo logo já vai ter os comes e bebes liberado. Olha que maravilha, bastante mocidade, as crianças, tudo com o instrumento já aqui no jeito, bastante violão, violoncelo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Minha alma deseja que o Teu peito me fez. O meu desejo, Senhor, faça sempre meu bem. Vem sentir amor e Tua do céu, seja com paz ou paz. Como sempre eu te sei, meu desprezo é Sua vida, Deus. Graio a Deus, força grande meu ser. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Minha alma deseja que o Teu peito me fez. Amém. 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 Terceiro verso, acampado. Pai, final de Luz, além, onde existe só o bem, entrarei com Jesus Cristo alegremente. Junto aos santos cantarei glória, glória ao meu rei, e vos diz, o sentirei eternamente. Ao céu cantarei, novos reinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo franto fingará, toda angústia cessará, glória a Deus que por amor me fez eterno. Amém. 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 Amém.